Em 1986, um grupo de estudantes de geologia estava a estudar um afloramento nos arredores de Lisboa, na zona de Belas, quando faz uma descoberta importantíssima. No chão desta pedreira inactiva que está aqui atrás de mim, foram descobertas pegadas, cujo trilho principal, veio-se a descobrir mais tarde, tinha quase 140 metros de comprimento. Esse conjunto de pegadas foi deixado aqui por dinossauros há 95 milhões de anos, num período que nós geólogos chamamos de Cretácico. Neste período, a Península Ibérica era uma ilha, com uma forma muito diferente da Península atual. Pouco se sabe sobre os dinossauros que habitavam o nosso território nessa altura, o que dá um valor acrescido a esta descoberta. Em 1992, houve um alarme que foi suado dentro da comunidade científica. A construção da Crel estava prestes a chegar à zona das pegadas e o seu traçado passava exatamente no meio da jazida. Rapidamente foram criadas várias frentes de trabalho. De um lado, temos investigadores que tentam estudar ao máximo as pegadas e conseguir o máximo de informação possível sobre toda a área. Investigadores como a Vanda Santos, especialista em pegadas de dinossauros de Portugal. E, por outro lado, temos o professor Galopim de Carvalho, que na altura era diretor do Museu Nacional de História Natural, a tentar arranjar uma solução para o problema que não envolva a destruição das pegadas. Várias foram as hipóteses propostas para salvar estas pegadas. Uma primeira opção foi a desviar o traçado da estrada para um dos lados da jazida. Porém, já havia habitações em ambos os lados e essa opção não era viável. Uma segunda opção era a de criar um viaduto que passasse por cima das pegadas. Porém, já estava prevista a construção de outros dois viadutos, imediatamente antes e depois da pedreira, e construir um viaduto único que passasse por cima das pegadas, com vários quilómetros, e representaria um custo demasiado elevado. Uma outra proposta foi a de retirar as pegadas do local, acabar a obra e mais tarde voltar a colocá-las exatamente no mesmo sítio. Mas a laje onde estão as pegadas é muito fina, tem apenas alguns centímetros de espessura. E tem uma camada de argila por baixo que permite que a laje se afunde nela e se quebre. As condições eram desfavoráveis e o futuro destas pegadas parecia sombrio. Porém, as várias manifestações de interesse por parte das populações, face à ameaça da destruição das pegadas, levaram este tema até ao Parlamento. E isso veio reforçar o interesse pela preservação das pegadas. Uma última solução para o problema foi encontrada. Dois túneis foram construídos por baixo da laje, permitindo o seguimento da autostrada e a manutenção da laje com as pegadas. Durante as obras foi colocada uma cobertura de geotêxtil para proteger as pegadas enquanto as máquinas da obra por ali passavam. O custo de obra adicional que esta ação representou foi de 1 milhão e 600 mil contos, que seriam mais ou menos 8 milhões de euros na moeda atual. Reparem, 8 milhões de euros gastos para salvar estas pegadas. Agora, com a obra terminada, estava na altura de limpar a área e proteger o local. Mas a história foi outra. As pegadas nunca voltaram a estar a descoberto. Em 1997, este local foi considerado património natural protegido e um projeto de musealização foi proposto à Câmara de Sintra, em 1998, sofrendo várias alterações até ser finalmente aceito em 2001. E este local estava prestes a receber um museu dedicado às ciências naturais, com potencial enorme e uma localização estratégica, ao encontrar-se a meio caminho entre Lisboa e Sintra. Porém, mais uma vez, as coisas não correram tão bem como esperado. Estamos no ano de 2020, 34 anos se passaram desde a descoberta destas pegadas e 27 anos desde a última vez que as pegadas viram a luz do sol. Elas continuam enterradas debaixo do geotexto. A área já está fortemente afetada pela vegetação, que entretanto cresceu em cima da laje. E, como podem ver, não há centro de interpretação, não há museu e agora nem sequer se veem as pegadas. Portanto, não há aqui nada para ver. Este é um cenário de desolação total. Eu já faço parte da geração de paleontólogos que nunca chegou a ver estas pegadas. É preciso dar a volta à situação e fazer render todo o esforço que foi investido neste património único, com um grande potencial a nível académico, educativo, turístico e económico. Face ao estado em que se encontram as pegadas, o mais urgente neste momento é limpar a laje e revelar as pegadas que se encontram enterradas lá em baixo. Isso é o mais urgente neste momento e assim, dessa maneira, nós, paleontólogos, podemos chegar aqui, preservá-las e estudá-las. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti